Aqui estamos diante de nossas mudas de uva, que a gente está tendo muito carinho, está cuidando. Agora é uma época que está toda ela em crescimento. Olha, num simples galho, o que me aconteceu com essa muda? Um galho pequeno, está vendo ali? Um galhinho pequeno. Então, a partir desse galho, está se formando na lata, essa grande muda. E eu não sei o que fazer com essa muda, por enquanto. Mas, posso garantir que chegou a hora de fazer, olha só como está longa. Chegou a hora de fazer uma ramada. Fazer a ramada, estabelecer a ramada, porque no chão ela não pode ficar. Não tem crescimento, não tem frutificação dessa forma. Olha aqui, quantos metros já tem. Então, agora eu vou planejar aonde vai ser mudada essa bela videira. É uma videira já, é uma bela videira. Vamos trabalhar, porque essa aqui é a Niagra. É aonde a gente pretende ter a tão sonhada geleia. A geleia de uva. A gente tem esses pensamentos. Vou mostrar um pouco do meu viveirinho aqui, particular. A primeira fruta, a gente nunca esquece, né? Por muitas vezes eu tentei ter essa romã no meu quintal e nunca dava certo. Mas, insistindo, a gente chega lá. E de um galho dessa romã, é que a gente vai fazendo outras mudas. Ela deve estar ali, escondidinha. Eu vou dar uma olhada ali, se ela está boa. Ela secou? Não, não secou. Agora com a chuvarada, ela vai reviver. Está vendo? É um galho que eu peguei. E desse galho ela está aqui. Deixa quieta aqui que ela vai surgir ainda. Até pode ficar aqui, porque aqui está perto da divisa. Mas não é um tronco que ela dá. Ela pode ficar definitiva aqui. Só vou tentar trazer um pouco mais de terra para dar um certo crescimento para ela, porque ela está muito acanhadinha. Esse aí é o meu quintal simples. É uma baguncinha aqui, mas bagunça que a gente vai ter muitos frutos no futuro. Olha que belo o pé de mandioca também. Que bonito esse pé de mandioca. Está na hora de arrumar uma costelinha de porco e pegar, logicamente. A gente vai pegar e transportar toda essa mandioca. Essa mandioca é macia. Eu vou pegar e vou fazer rama para plantar. Vou plantar todas essas ramas aqui. Por isso que eu estou escolhendo um local em outro lote aí para começar meu plantiozinho de mandioca também. Olha que muda. Está esperando também um local apropriado. Eu já tinha mostrado isso aí em outro vídeo. Essa aqui é uma manga borbom. E esse aqui é o abacate. Um abacate muito bonito. Um abacate bonito que dá frutos saudáveis. Manteiga. Uvaia, para quem não conhece aqui. Temos a uvaia. E também, provavelmente, eu vou ter semente do meu açaí. Esse aqui é o açaí desse pé aqui. Vou tentar fazer um close nele. Um close, né? Um close para vocês entenderem como que está caindo essa semente. E poderemos em breve aí, olha os passarinhos. Olha que coisa bonita, olha. Que dia que não tem igual, olha. Juína, Mato Grosso. Cidade encantadora. Natureza. Esse quintal aqui, a gente tem ele há muitos anos. Esse pé de... Eu estou fazendo um tour aqui para o meu quintal. Esse pé aqui de Jabuticaba já veio de outro lugar. Já é o lugar praticamente definitivo. Não tem como mudar para outro lugar agora. Mas está tudo tranquilo. Então, para finalizar, eu vou mostrar da onde que está vindo a sementinha de açaí. Desse pé que eu tenho aqui na frente da residência. Aqui é módulo 4. Em frente ao Rotary Club. Colégio 7 de setembro. A gente se encanta porque eu já estou aqui nesse lote há 31 anos. E a gente gosta de cultivar o pé de pitanga de 20 anos também, olha. Tem dia que a gente tem bastante pitanga. Hoje está meio que... Não está tendo muito, mas... O sabor a gente já tem agora. Bom domingo. Bom final de semana.